Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília entrevista coletiva no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Serão divulgados os números da balança comercial brasileira. Acompanhe. Obrigado. E dizer que, para mim, é uma imensa satisfação poder vir aqui, fazer alguns comentários breves sobre o resultado da balança comercial do ano de 2017. A expectativa do mercado era muito grande. Eu, pessoalmente, em várias palestras que fiz ao longo do ano de 2017, em várias entidades de classe, federações de indústrias, federações de comércio, etc., e até mesmo em seminários no Fórum Econômico Mundial, por exemplo, e América Latina e Buenos Aires, comentávamos a respeito da expectativa de que esse ano poderíamos ter um superávit recorde. E o que nós vamos aqui fazer breves comentários, a dinâmica que nós vamos fazer, eu vou fazer aqui breves comentários sobre os números, depois, evidentemente, o Abrão e o Erlon continuarão aqui com as senhoras e os senhores para fazer aquela tradicional apresentação completa, com todos os dados mais detalhados, como sempre é feito. E, ao final de tudo, também, o Abrão e o Erlon, ou, sobretudo, o Abrão, farão alguns comentários de expectativas a respeito do ano de 2018. Nós teríamos aí alguns destaques importantes, como os senhores já tiveram um acesso preliminar aos números. O primeiro destaque que nós temos é que as exportações, elas cresceram após cinco anos. A exportação brasileira somou, como os senhores já tiveram os números, 217,7 bilhões em 2017. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento, desde 2011, extraordinário. Em valores absolutos, em relação ao ano passado, nós tivemos um crescimento de 32,5 bilhões de dólares e o desempenho foi decorrente tanto do crescimento do volume de exportações. Isso é importante porque mostra uma retomada realmente da economia ao longo do ano de 2017. Depois eu vou fazer um pequeno comentário a respeito disso, em comparação com 16. No volume, nós tivemos um crescimento de 7,7% e no quanto dos preços, 10,1% dos produtos vendidos, brasileiros vendidos ao comércio exterior. Nós também tivemos, nas importações, o primeiro crescimento após três anos. As exportações é o primeiro crescimento após cinco anos, as importações o primeiro após três anos. As nossas importações somaram 150,7 bilhões, com crescimento de 10,5%. Voltaram a crescer, e essa seria a grande comparação que eu gostaria de fazer com 2016. Em 2016, as exportações caíram, como os senhores sabem, em 3,5%. E as importações caíram em 20%. Este ano, nós temos uma diferença brutal com o crescimento das exportações e também crescimento das importações. Eu não sou economista, mas os economistas leem esses dados como uma retomada realmente do crescimento da economia brasileira. As importações cresceram 13,2 bilhões e houve também crescimento tanto em volume quanto em produtos adquiridos. Em volume foram 6,5% e em preços 3,9%. Eu ressaltaria aqui que nós temos aqui também um crescimento na corrente de comércio. de 368 bilhões foi a corrente de comércio do ano, uma expansão de quase 46 bilhões, 45,7 bilhões em relação a 2016, gerando o saldo que já foi divulgado para os senhores de 67 bilhões de dólares de superávit ante 47,7 do ano passado. E aí eu repito que esse crescimento de 67 bilhões de dólares se deve com aumento das exportações em 18,5% e aumento das importações em 10,5%, o que não ocorrera em 2016. O superávit de 2016, esses 47,7 bilhões de dólares, se deveu muito por conta da queda das importações. Repito aqui o número, em 2016 as importações caíram 20% em relação a 2015 e as exportações caíram 3,5%. Agora mostra então uma retomada real da, pensamos nós e segundo os economistas, da economia brasileira, sobretudo do comércio exterior brasileiro. Falando dos volumes de exportações, o ano de 2017 terminou com um volume recorde também de 692 milhões de toneladas, houve um crescimento de 47 milhões de toneladas, 7,2% em relação a 2016, e nós podemos destacar que esse crescimento ocorreu já sobre uma base de comparação elevada, que já tinha sido também recorde no ano anterior, falando do volume das exportações. Também verificou-se uma recuperação dos preços das principais commodities exportadas, 2016 havia registrado o menor nível de preço de exportação, em cerca de 10 anos tinha sido o menor nível de preço. Diversas commodities, como soja, minério de ferro e petróleo bruto. Já em 2017, nós tivemos um aumento do preço médio para produtos importantes da pauta exportadora, como minério de ferro, teve um aumento de 40,9%, petróleo bruto 32,2%, celulose 11,3%, açúcar bruto também 10,7%, semi-manufaturados de ferro e de aço com aumento de 34,3%. Essa comparação é feita com o preço médio do ano de 2016. As perspectivas para 2018 são boas, mas eu não vou antecipar a fala do Abrão Neto. Muito obrigado. Não sei se os senhores têm alguma pergunta, mas o Abrão vai fazer a apresentação completa e eu, então, gostaria de agradecer a todos. Abrão, então, muito obrigado. Até mais. Boa tarde. Bom, então, sem deixar a temperatura cair, mas antes de mais nada, também fazer aqui os meus cumprimentos a todos e desejos de um ano muito produtivo em 2018. Espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano e que nós tenhamos muito trabalho e muitas boas novidades ao longo desse ano que se inicia. Como o ministro mencionou, então, nós faremos aqui a apresentação tradicional da balança comercial com os resultados de 2017. Ao final, ao compartilhar com todos alguns comentários sobre perspectivas para esse ano de 2018. E, se me permitem, eu daria aqui um passo atrás para mostrar o resultado do mês de dezembro de 2017, antes de evoluirmos para os resultados do ano fechado. Então, dezembro do ano passado encerrou com exportações de 17,6 bilhões de dólares, o que na média diária representou um aumento de 21,4%. Essa foi a maior taxa de crescimento das exportações para meses de dezembro, desde 2010. E, pelo lado das importações, nós tivemos 12,6 bilhões de dólares, o que representou um aumento de 20,2% pela média diária em relação a dezembro de 2016. E foi a maior taxa de crescimento das importações no ano de 2017. Conforme a tendência de meses de dezembro com resultados superavitários, nós tivemos um resultado positivo de 5 bilhões no mês. Esse foi o quarto maior saldo para meses de dezembro. O maior foi em 2015, 6,2 bilhões de dólares. Já no acumulado do ano, os destaques foram aqui ressaltados, mas, em síntese, a conclusão é que a balança comercial teve um desempenho contundente em todos os seus fundamentos, ou seja, saldo, exportações e importações. O superávit recorde de 67 bilhões de dólares é seguramente o elemento mais vistoso da balança comercial de 2017 e tem uma importância muito grande, porque contribuiu para o aumento, para o crescimento da economia brasileira no ano e também para a melhora das nossas contas externas. Nós tivemos um déficit, uma redução no déficit das transações correntes até novembro de 2017, que é o último dado disponível, que passou de 17,6 em novembro de 2016 para 5,4 em novembro de 2017. Esse é o menor déficit desde 2007. bilhões de dólares. Então, houve uma redução no déficit do balanço de pagamento na conta de transações correntes. Até novembro de 2016, esse déficit era de 17,6 bilhões de dólares e reduziu para 5,4 bilhões de dólares negativo no acumulado até novembro de 2017. Então, isso mostra a contribuição desse superávit para as nossas contas externas. Mas, obviamente, mais importante que o próprio superávit, tanto para a economia como para o comércio exterior brasileiros, foi o aumento da corrente de comércio com o crescimento das exportações e das importações. E a apresentação aqui está estruturada para aprofundar essa análise em ambas as forças da balança comercial. Pelo lado das exportações, como foi mencionado, crescimento de 18,5%, alcançou o valor de 217,7 bilhões de dólares. Esse é o maior valor de exportações para os últimos três anos, ou seja, desde 2014. E, do lado das importações, o crescimento de 10,5% nos levou a um valor de 150,7 bilhões de dólares. Então, nós começaremos aqui com um raio-x do lado das exportações para entender melhor o que resultou, o que contribuiu para o crescimento das nossas vendas externas. E o primeiro gráfico é o tradicional comportamento mensal das exportações brasileiras a partir da média diária. Então, se os senhores perceberem, a linha verde representa o ano de 2017. Houve crescimento das exportações em todos os meses do ano de 2017, sempre em um patamar acima dos anos de 2015 e 2016, que são, respectivamente, as linhas vermelha e azul do gráfico. No último quadrimestre, as exportações superaram também o ano de 2014, que é a linha preta. Aqui também, como foi destacado, houve aumento das exportações, tanto em razão do crescimento dos volumes embarcados, como em razão do crescimento dos preços. O quântum aumentou 7,6% e os preços aumentaram 10,1%. É importante aqui destacar uma diferenciação. Do lado das quantidades embarcadas, nós partimos de um patamar recorde em 2016. E do lado dos preços, como o ministro ressaltou, nós tivemos em 2016 as menores cotações nas exportações brasileiras em uma década para a soja, o petróleo e o minério de ferro. Então, esse crescimento, essa recomposição em 10,1% vem a partir dessa base. Importante também chamar a atenção de que houve crescimento, tanto do quântum como do preço para todas as categorias de produtos. Básicos, semi-manufaturados e manufaturados. E aqui, uma distinção é que no primeiro semestre de 2017, o crescimento das exportações foi puxado pelo aumento de preços. Então, se a gente separa as duas forças, no primeiro semestre, o aumento de preços foi de 17,6% e de quantidade só 2,3%. Já no segundo semestre, tem uma inversão e o motor do crescimento das exportações é o aumento das quantidades que, nesse segundo semestre, ficou em 13,9%, enquanto os preços subiram só 3,4%. Aqui, nós temos a evolução, desde 1997, do volume de exportações brasileiras. E alcançamos, então, um patamar recorde com 692 milhões de toneladas. Esse é o oitavo ano consecutivo de crescimento das quantidades das nossas exportações. E representou, em relação a 2016, um aumento de 7,2%. Esse incremento nas quantidades foi puxado, principalmente, pelo comportamento da soja, do petróleo, do milho, dos semi-manufaturados de ferro e aço e de automóveis de passageiros. Os principais produtos que contribuíram para o aumento das quantidades, a soja, o petróleo, o milho, semi-manufaturados de ferro e aço e automóveis de passageiros. Isso para a quantidade. O que a gente vê nesse próximo quadro é o comportamento dos principais produtos da pauta de exportação brasileira. Então, nós observamos um aumento, praticamente, em todos os principais produtos, tanto das quantidades como dos preços. E aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns produtos específicos. A soja, por exemplo, teve um aumento de valor de 34%, que foi, sobretudo, causada pelo crescimento das quantidades em 33%. O minério de ferro, o crescimento de 45%, ocorreu principalmente em razão do crescimento de preços. Nós vemos aí que a quantidade ficou quase que estável, em um aumento de só 3,4%. O petróleo em bruto já aumenta em 66% o valor, tanto em razão dos preços como das quantidades. E depois, milho em grãos, crescimento de 26%, sobretudo em razão de aumento de 35% das quantidades. E, ao final, em manufaturados, o destaque é para automóveis de passageiros, que teve um crescimento de valor em 43,9%. Aqui nós separamos alguns produtos com recorde no volume das exportações. E o principal ponto a ser sublinhado é que os três principais produtos da pauta de exportação brasileira tiveram recorde em volume exportado. Ou seja, o minério de ferro alcançou 383 milhões de toneladas, crescimento de 3,4%. A soja alcançou a quantidade de 68 milhões de toneladas, crescimento de 33%. E o petróleo bruto, 52 milhões de toneladas, com crescimento de 25,8%. Também foram recorde em quantidade o milho em grãos, celulose e produtos semi-manufaturados de ferro e aço. Aqui o mesmo recorte, só que os recordes em valores de exportação. Mais uma vez, a soja foi recorde, com crescimento de 34%, como já mencionei, mas superou a casa dos 25 bilhões de dólares das nossas exportações. E um destaque muito vigoroso, o crescimento em valor das exportações de automóveis, de passageiros, que atingiram pela primeira vez 6,7 bilhões de dólares em vendas externas, um aumento, como eu mencionei, de 44%, e que fez com que esse produto assumisse o quinto lugar na pauta de exportações do país. Em 2017, houve um crescimento de 200 mil unidades de automóveis de passageiros exportados, o número total foi de 632 mil unidades, e os principais destinos foram a Argentina, um crescimento de 43%, os crescimentos sempre em valor aqui, a Argentina, crescimento de 43%, México, crescimento de 70%, Chile, 98%, Uruguai, 59%, e a Colômbia, crescimento nas exportações de 50%. Aqui eu chamaria a atenção que, para todos esses destinos, o Brasil tem acordos de comércio em vigor, que então desempenharam um papel preponderante como impulsionador do aumento das nossas exportações. Além de automóveis de passageiros, também só apontar, foi destaque, foi recorde em valor exportado, veículos de carga, celulose, minérios de cobre, e máquinas e aparelhos para terraplanagem. O próximo slide é sobre o desempenho das exportações em importações de petróleo e derivados, que nós comumente chamamos de conta petróleo. Nós tivemos em 2017 o segundo superávit anual consecutivo, foi um saldo recorde de 3,7 bilhões de dólares, lembrando que no ano de 2016, o primeiro superávit havia sido de 409 milhões, então um crescimento significativo, e um crescimento do saldo que resultou de um aumento das nossas exportações em um ritmo maior do que o aumento das nossas importações. Do lado das vendas externas, o crescimento foi de 58,4%, e esse crescimento está relacionado com o aumento da produção de petróleo bruto no país, houve um aumento de 6% na produção, isso dado atualizado até outubro, e também, como nós vimos nos slides anteriores, um volume recorde nas exportações de petróleo em bruto. O aumento do preço também contribuiu para o crescimento total das exportações. Já do lado das importações, o preço também teve um papel relevante para o crescimento das nossas compras externas, e, obviamente, o aumento da demanda interna foi um propulsor para o crescimento das nossas quantidades de importações. Aqui eu vou me adiantar e fazer um comentário específico para o ano de 2018, em que nós aguardamos um novo superávit da conta petróleo, com aumento também tanto das exportações como das importações. Do lado das exportações, isso deve ocorrer em razão de um aumento da produção. Então, a ANP prevê um aumento de 11,5% da produção de petróleo, e grande parte desse aumento deve ser canalizado para as nossas exportações. E, do lado das importações, o aquecimento da demanda interna deve levar a um aumento também das nossas contas, das nossas compras externas. O senhor pode repetir, no caso das importações e exportações? Claro. Então, a expectativa para 2018 é de um novo superávit da conta petróleo, com aumento tanto das exportações como das importações. E aí, nas exportações, isso deve decorrer do aumento de produção brasileira em 11,5%, conforme projeção da ANP, que deve se transformar em aumento de volume de exportações. E, do lado das importações, uma demanda maior brasileira, principalmente por derivados de petróleo, combustíveis e lubrificantes. Esse a gente vai tratar no último quadro aqui, a gente entra nos principais pontos esperados para o ano de 2018, e aí nós podemos aprofundar aqui em alguns setores específicos. Mas, ainda tratando de 2017, a exportação por fator agregado, houve crescimento de todas as categorias de produtos. Os básicos cresceram 28,7% em valor. E aqui os destaques, novamente, soja, petróleo, minério de ferro, milho em grãos e o conjunto de carnes. Eu gostaria de compartilhar aqui os resultados específicos para as carnes, que é sempre um produto de muito interesse. houve aumento nas exportações de carnes de frango em 9% em valor, o total foi 6,4 bilhões de dólares de exportações. A carne bovina aumentou 17,7%, total 5,1 bilhões de dólares. E a carne suína aumentou 9,4%, com valor total de 1,5 bilhão de dólares. Claro. Então, por tipo de carne, a carne de frango subiu 9%, valor total 6,4 bilhões de dólares. Carne bovina subiu 17,7%, valor total 5,1 bilhões de dólares. e a carne suína subiu 9,4%, alcançando o total de 1,5 bilhão de dólares. Os preços são determinados no mercado. Isso sempre, enfim, uma queda de preço pode afetar bastante. A gente não está de novo entrando naquela situação talvez um pouco complexa de basear muito da nossa exportação, da nossa roda? Talvez essa pergunta ela possa ser bem respondida olhando o desempenho dos demais, das demais categorias de produtos da pauta de exportação brasileira. Então, nós vemos que os produtos industrializados cresceram no ano 10,5%. E aí, abrindo por categorias, os produtos semi-manufaturados tiveram um crescimento de 13,3%, e aí, sobretudo, semi-manufaturados de ferro e aço, açúcar em bruto e celulose. E os produtos manufaturados cresceram pelo segundo ano consecutivo. Em 2017, foi um aumento de 9,4%, com produtos extremamente importantes. Eu mencionei aqui o crescimento das exportações de automóveis de passageiros, veículos de carga, foi recorde em volume, teve também um aumento importante, mas outros produtos, máquinas para terraplanagem, semi-manufaturados de aço e ferro, todos esses tiveram um desempenho muito positivo. calçados, autopeças, pneus, vários produtos importantes manufaturados com o crescimento das exportações. E aí, olhando a participação, esses produtos industrializados em geral, seguem sendo, ou tendo, a prevalência na composição da pauta brasileira, 51%. A evolução no crescimento dos produtos básicos, ela se explica tanto pela safra recorde de grãos, que foi registrada no ano de 2017, que é um elemento importante a ser comemorado no perfil das nossas exportações, como também pelo aumento, pela recomposição do preço de algumas commodities, sobretudo minerais. Mas elas seguem tendo 46,4% de representatividade na pauta. isso é o quinto maior percentual para produtos básicos. Então, eu diria que ainda há um distanciamento significativo para outros momentos e ainda assim, mesmo dentro da linha de produtos básicos, há produtos importantes das exportações brasileiras, que têm valor agregado, têm tecnologia embutida nesses produtos. Voltando, além dos básicos industrializados, um outro dado que é relevante é o dado de aumento das exportações de produtos do agronegócio, que é um outro recorte distinto desse que está aí apresentado. E nós verificamos em 2017 um aumento de 11% nas exportações desses produtos. Eles passaram de 84,9 bilhões em 2016 para 95,4 bilhões em 2017. E aqui, a safra recorde de grãos teve destaque, mas também o crescimento de produtos como carne, celulose e açúcar. E aqui, eu acho que o último gráfico, a última tabela no lado das exportações é os principais destinos das nossas vendas e, conforme nós observamos ao longo de todo o ano, houve um crescimento também disseminado para todos os nossos destinos de exportação, ou pelo menos para os principais destinos de exportação. a China segue sendo o nosso principal destino, teve um aumento de 35,3%. Os Estados Unidos ficaram, ou mantiveram a sua segunda colocação com aumento de 17% e a Argentina também permanece como terceiro principal destino das exportações brasileiras com aumento de 32,4%. É também importante mencionar aqui o crescimento para a União Europeia de 5,5% e a União Europeia tratada como bloco seria o segundo principal destino de exportações do Brasil e também um crescimento para o México de 19,3%. Sobre especificamente exportações de manufaturados, isso já foi veiculado também ao longo do ano, a Argentina assumiu o principal destino das exportações brasileiras de manufaturados com um total de 16,3 bilhões de dólares e um crescimento de 31% no ano e os Estados Unidos passaram a ser o segundo principal destino de exportações com 15,1 bilhões de dólares, mas ainda assim com um crescimento de 7,5% no ano em relação a 2016. E aí tivemos diversos outros destinos também importantes para manufaturados com crescimento. Eu vou compartilhar aqui apenas dois. Alemanha, que houve um aumento de 9,6% e Canadá, aumento de 28,5%. Agora, o raio-x do lado das importações, esse um pouco mais breve, mas vemos aqui também o comportamento mensal das importações pela média diária. Aqui também houve crescimento das importações em todos os meses de 2017 e esse crescimento ou patamar das importações sempre acima de 2016, que é a linha azul. E aí a gente vê a partir de setembro uma aceleração no ritmo de crescimento das nossas importações que passaram a crescer sempre a dois dígitos. de 2016. Esse é um quadro que mostra essa evolução das importações nos últimos dois anos ou oito trimestres. Então, em 2016, nós observamos uma desaceleração na queda das importações ao longo do ano. Então, o primeiro trimestre de 2016 começou com um crescimento muito forte, de 33,4%, mas ao longo do ano essa queda foi sendo amenizada e fechou o quarto trimestre com 6,1% de decréscimo. Já em 2017, nós temos um fenômeno diferente. Efetivamente, começamos a ter a retomada do crescimento das importações já a partir do primeiro trimestre, com um crescimento de 8,5%, e as importações ganham fôlego e, sobretudo, nos dois últimos trimestres, terminam com uma taxa de 10,6% no terceiro trimestre e de 16,6% no último trimestre. E aqui, a nossa observação é que o crescimento das importações em 2017, como foi destacado pelo ministro, está diretamente relacionado com a retomada do crescimento da economia brasileira e com uma maior demanda principalmente por insumos para a produção industrial e produção agrícola. Esse próximo quadro nos mostra... Aqui a gente ainda tem o índice de quântum e preço. Aqui, novamente, houve crescimento do preço de 3,8% das importações. Esse foi o primeiro crescimento desde 2012 desse índice e houve também o crescimento do quântum de 6,5%, é o primeiro crescimento desde 2013. Mas o que eu vinha mencionando é que esse quadro, esse próximo quadro, nos mostra o perfil das importações brasileiras e aí destacar um perfil muito saudável dessas importações concentradas na aquisição de bens intermediários e insumos, cresceram 11,2%, usados para abastecer a nossa produção industrial e a nossa produção agrícola. Então, aí, produtos de destaque, adubos e fertilizantes e também insumos para a indústria química, de eletroeletrônicos e a indústria de plásticos. houve também um crescimento importante na linha de combustíveis e lubrificantes em 11,7% e, apesar da queda no acumulado do ano das importações de bens de capital em 11,4%, houve nos últimos cinco meses de 2017, ou seja, a partir de agosto, crescimentos consecutivos das nossas importações de bens de capital. Então, isso nos comprova, nos sinaliza também o início da retomada dos investimentos produtivos no país. E, por fim, se tratando das importações, os principais destinos das nossas vendas, também aqui com o crescimento de praticamente todos eles. A China, principal fornecedor para o Brasil, cresceu 18%, os Estados Unidos, que ficam em segundo lugar, cresceram 5,2% e a Argentina 4,7%. Outros destaques, a União Europeia com crescimento de 4,1%, a União Europeia como bloco é a principal origem das importações brasileiras, e o México com crescimento de 21,1%. Bem, aqui de maneira quase que sumária, mais um apanhado geral dos destaques de 2017. Nós tivemos, então, o crescimento das exportações e importações, como foi aí bem detalhado, superávit recorde de 67 milhões de dólares, como muito bem destacado pelo ministro, enquanto em 2016 o superávit foi resultado de um decréscimo maior das importações em relação às exportações, nós tivemos, em 2017, um fenômeno contrário em que as exportações crescem mais que as importações e, em razão disso, nos levaram a um superávit recorde. houve quantidade exportada também em recorde, 692 milhões de toneladas, a recuperação dos preços das principais commodities, superávit pelo segundo ano da balança de petróleo e derivados e um crescimento também pelo segundo ano das exportações de produtos manufaturados. Em relação a expectativas para 2018, primeiro nós esperamos um crescimento pelo segundo ano consecutivo da corrente de comércio, com aumento das exportações e das importações. Nossa expectativa é que os valores tanto das exportações como das importações sejam os maiores dos últimos três anos, ou seja, superiores a 2015, 2016 e 2017. Além disso, nossa expectativa é de um superávit robusto na casa de 50 bilhões de dólares, o que seria, então, o nosso segundo maior superávit da série histórica, ficaria abaixo apenas do superávit recorde de 2017. e isso deve acontecer porque as importações na nossa avaliação crescerão mais do que as exportações em 2018. o que a SIA estima uma redução de 13 milhões de toneladas de grãos na produção de safra no ano do microfone para ele. Fica o moleque para o microfone antes do tipo do ar de 2018. Perfeito. Se me permite, eu vou só terminar aqui de comentar todos os pontos e aí um dos pontos é justamente a previsão para a safra de grãos e... A expectativa é que o superávit fique na casa dos 50 bilhões de dólares, portanto, seria o segundo maior superávit da série histórica brasileira. E os valores da corrente de comércio os melhores dos últimos três anos, é isso? Os valores da corrente de comércio maior do que 2015, 2016 e 2017, portanto, os maiores dos últimos três anos. Além da expectativa de aumento da corrente de comércio e do superávit, trabalha-se com o aquecimento da demanda interna, então, o crescimento esperado para a economia brasileira em 2018 deve intensificar a demanda por importações e essa demanda deve aumentar tanto por parte das empresas com o interesse na aquisição de bens intermediários, insumos e bens de capital. E aqui, um dado, a previsão da CNI para o aumento da produção industrial para 2018 é de 3%, então, respalda essa expectativa, mas também um aumento da demanda por parte das famílias que, com uma expectativa melhor de renda e de confiança, devem aumentar as suas aquisições, principalmente de bens de consumo. Um outro elemento importante para o cenário de 2018 será o aumento da produção das commodities minerais, em especial do petróleo e do minério de ferro. Eu já comentei, a previsão da ANP é de crescimento de 11,5% da nossa produção de petróleo em bruto e o crescimento dessa produção tanto de petróleo como de minério de ferro devem preponderantemente se traduzir em aumento do nosso volume das exportações. Aí, do lado da safra de grãos, nós temos a previsão da CONAB, da segunda maior safra de grãos da história. A previsão é de 226,5 milhões de toneladas, que seria uma redução de aproximadamente 5% em relação à safra record de 2017. E o fato dessa segunda maior safra combinado com um nível elevado dos nossos estoques de grãos deve fazer com que nós mantenhamos o volume das nossas exportações de grãos. Então, também, previsão da CONAB é que nós temos para a soja e para o milho o maior nível de estoque das últimas cinco safras. Então, esses dois elementos, segunda safra maior da história com um nível elevado de estoques, deve manter o nosso desempenho de exportações em quantidade para grãos em 2018. Esse grão de 2006, em 2005, todos os grãos ou os grãos? São os grãos, todos os grãos. Isso. É a previsão tradicional da CONAB para grãos. Além disso, há a projeção de crescimento da economia mundial e do comércio. A economia, segundo a previsão do FMI, deve crescer em 3,7%, inclusive com o crescimento de importantes parceiros comerciais brasileiros. Então, só para dar alguns exemplos, a China se espera que cresça 6,5%, os Estados Unidos 2,3%, a Argentina 2,5%, zona do euro 1,9% e a América Latina e Caribe 1,9%. Claro, então, o geral, previsão do FMI 3,7% e específicos parceiros destinos importantes de exportações brasileiras, China 6,5%, Estados Unidos 2,3%, Argentina 2,5%, zona do euro 1,9% e América Latina e Caribe também 1,9%. Já o comércio internacional, a previsão da OMC é de crescimento de 3,2% em volume para 2018. Então, ambos os crescimentos da economia e do comércio mundiais devem contribuir para manter ou aumentar a demanda por produtos brasileiros. Um outro elemento é a manutenção do nível da taxa de câmbio em 2018, e aqui é uma previsão do boletim Focus, que trabalha com uma taxa de câmbio média para este ano de 3,31 centavos, ou seja, algo próximo com a média efetiva de 2017, que foi 3,49 dólares. 3,19, perdão. 3,19. 3,19 a média de 2017, efetiva, 3,31 é a expectativa do boletim Focus para 2018, ou seja, seria uma desvalorização de aproximadamente 4% apenas. E, por fim, que também deve desempenhar um papel relevante para o comportamento das nossas exportações e importações em 2018, são os efeitos positivos de ações em curso para a abertura e facilitação do comércio. eu destacaria aqui, por exemplo, o início da vigência do nosso acordo automotivo com a Colômbia, que permitirá em 2018 a exportação de 25 mil unidades de veículos sem pagamento de imposto de importação, e isso deve levar ao aumento das exportações de veículos. Vou repetir, então, o início da vigência do nosso acordo automotivo com a Colômbia, esse acordo prevê para 2018 uma cota de 25 mil unidades de veículos que podem ser exportados sem pagamento de imposto de importação, ou seja, com preferência tarifária a 100%, e isso deve contribuir para o aumento das nossas exportações do setor automotivo que, diga-se de passagem, tem uma previsão de aumentar o seu volume de exportações em 10,6%. Além disso, há o início da vigência do nosso acordo de livre comércio com o Egito, e aqui apenas como referência, o Brasil exportou para o Egito em 2017 2,4 bilhões de dólares, e também na área de facilitação de comércio ao longo de 2017 houve a implantação gradual do novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior, que permite redução nos custos e nos prazos das nossas exportações. Hoje e ao longo do ano de 2017 o Portal Único convive ainda com o nosso sistema atual de exportações. mas a partir do dia 2 de julho de 2018 todas as exportações deverão ser feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Comércio Exterior e com isso nós esperamos ganhos nas nossas exportações e na nossa corrente de comércio, sendo que ao longo de 2018 também será implantado o novo processo de importações que também permitirá vantagens menos burocracia no processo de importações ao longo do ano. Ou seja, em conjunto esses pontos destacados eles contribuirão para essa expectativa de aumento de exportações e importações em 2018. Boa tarde. Não queria que o senhor fizesse uma análise para você sobre os commodities em 2018, que é o que deu uma salvada nesse ano também. Vai continuar crescendo junto com a economia mundial e como vai afetar as exportações. Obrigado. De commodities gerais à parte de commodities minerais, há a expectativa de aumento da produção brasileira, o que significará também aumento das nossas exportações em quantidade. Isso principalmente para petróleo e para minério de ferro. Os preços há ainda um grau de incerteza sobre o comportamento dos preços em 2018. Então, algumas análises de mercado indicam que os preços para petróleo tendem a ficar estáveis em razão da prorrogação do acordo de restrição de produção dos países da OPEP. Então, se isso se confirmar com um aumento de quantidade, a gente deve ter um aumento também do valor das nossas exportações de petróleo. Minério de ferro, as principais análises de mercado indicam alguma retração no preço, mas isso dependerá do comportamento ao longo do ano. Em relação às commodities agrícolas, como eu mencionei, a gente trabalha com a expectativa de manutenção do volume das exportações e, em relação a preços, não há, hoje, indicações de variações significativas. Obviamente, isso somente se confirmará ao longo deste ano. Mas, em resumo, as commodities, tanto minerais quanto agrícolas, tendem a ter ou continuar tendo um espaço muito representativo e importante para as exportações brasileiras. Secretário, boa tarde, Manuela Bortes, TV CNT. Gostaria de saber se esse volume expressivo de exportações, se os empresários, para fugirem da crise, investiram mais nesse mercado externo como uma saída da crise. E o governo também havia anunciado que iria lançar um plano nacional para impulsionar as exportações. Queria saber em que pé está esse plano. Perfeito. Bem, obrigado. Em momentos de retração do mercado interno, o mercado internacional costuma ser objeto de muita atenção, de muito interesse por parte das nossas empresas. Já havíamos verificado isso em 2016 e agora com uma intensidade maior em 2017 também. Então, o maior interesse pelos mercados internacionais contribui para explicar o aumento das exportações brasileiras. Mas há um trabalho muito intenso tanto por parte do governo como por parte das empresas para que esse interesse seja um interesse não apenas conjuntural no momento de retração de mercado, mas, sobretudo, um interesse permanente até porque a participação no comércio internacional ela demanda muita energia, demanda uma permanência. Então, esse é um ponto. E dentro desse esforço para que a atividade de exportação seja uma atividade duradoura, se incluem as ações que estão sendo implementadas pelo governo. Eu poderia destacar facilitação de comércio, que, como eu mencionei aqui, há um trabalho muito grande para desburocratizar o comércio exterior brasileiro, para reduzir os prazos das nossas exportações e importações e para reduzir os custos de operar no Brasil, isso com eliminação de documentos, de exigências, e esse trabalho já vem dando resultados. No ano passado, o relatório do In Business do Banco Mundial indicou uma melhora do Brasil em 10 posições na categoria de comércio internacional, e essa melhora foi atribuída diretamente às ações de facilitação de comércio em curso, principalmente o Portal Único de Comércio Exterior. E, além de facilitação de comércio, há uma série de iniciativas de negociação de acordos comerciais que visam ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado internacional e também permitir importação de produtos estratégicos para a nossa produção. E aí, eu poderia mencionar as negociações em curso entre Mercosul e União Europeia, entre Mercosul e EFTA, Mercosul e Índia. Há uma expectativa de se iniciar negociações tanto com o Canadá como com Coreia do Sul e, individualmente, o Brasil está negociando com o México. Então, esse conjunto de ações faz parte da estratégia para a ampliação da nossa participação no comércio internacional. Fernando, Fernando Nakagal, do Agência Estado. Secretário, no ano passado, no ano passado, os senhores disseram com uma certa cautela, então, é o meu, com uma certa cautela, que é uma coisa que é muito interessante. uma página na história do comércio exterior do Brasil e, em 2016, passará a ser o primeiro ano em que o Brasil, de fato, passará a ser superavitado do petróleo? Obrigado, Fernando. Sim, em 2016, por ser aquele primeiro ano... Claro. Não, a gente até cautelosamente, no ano passado, nós apresentamos um gráfico que mostrava todo o comportamento das exportações e importações desde, salvo engano, 1997. E a constatação é que o Brasil é, e na nossa avaliação seguirá sendo, no curto e médio prazo, um importador líquido de petróleo e derivados. O que houve em 2016, se repete em 2017 e provavelmente se repetirá em 2018, é uma situação conjuntural em que as exportações superam as importações e, com isso, nós temos tido e esperamos ter superávit nessa conta. E aí os motivos foram os explicados aqui. Tanto o aumento dos preços, mas, sobretudo, o aumento de quantidade das nossas exportações de petróleo em bruto. Isso foi decisivo para o superávit em 2017 e será decisivo para o superávit em 2018. Agora, no médio prazo, o Brasil, como um importador líquido desses produtos, tende a seguir tendo déficits como o tiveram na última década. Mas o Brasil é um aumento de preço? Em termos de produção, sim, mas há uma diferença, por exemplo, no que nós exportamos e o que importamos. O Brasil exporta principalmente petróleo em bruto e importa principalmente combustível e derivados de petróleo que têm um preço muito maior na cotação do que o petróleo em bruto. Então, só essa diferença em si já é suficiente para um déficit na conta petróleo. Com a retomada da economia e o aumento da demanda interna por combustíveis, a trajetória natural seria de que as importações ultrapassem as exportações. Estávamos acompanhando ao vivo de Brasília entrevista coletiva no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Foram divulgados os números da balança comercial brasileira em 2017, com destaque para o superávit recorde de 67 bilhões de dólares no ano. De acordo com o ministro Marcos Pereira, as exportações brasileiras voltaram a crescer depois de cinco anos, com destaque para produtos como minério de ferro, soja, petróleo bruto, celulose e produtos industrializados como automóveis de passeio. Com o crescimento também das importações, segundo o ministro, os números indicam a recuperação da economia do país. Nós encerramos aqui esta transmissão, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal.